Natanzinho, vem comigo, porque agora nós vamos diretamente para Campo Grande, nossos estúdios da CBN. Direto com quem? Com ele, Gerson Vassou, meu amigo. Muito bom dia para você. Quais os destaques aí da nossa capital? Bom dia para você, Mari. Bom dia para todos aí em Três Lagos também. O destaque de hoje é falar das Paralimpíadas, tá? Porque Mato Grosso do Sul tem um medalhista e a gente vai falar sobre ele, tá? O soma do Grossense e Eltsin Jacques brilhou mais uma vez nas pistas, tá? Ele conseguiu conquistar a medalha de bronze hoje na prova de 5 mil metros da classe T11. Essa classe que é para atletas com deficiência visual, tá? Bom, ele conquistou isso nas Paralimpíadas de Paris 2024 hoje mesmo, tá? Essa conquista, então, ela mostra, ela reforça o potencial do esporte paralímpico brasileiro como uma potência mundial, além também de evidenciar o talento do atleta que já é um dos maiores do país, o Eltsin Jacques. Bom, ele é natural de campo grande e também é atual campeão mundial da prova e defendia, então, a medalha de ouro. Ele conquistou essa medalha de ouro na Paralimpíada de Tóquio 2020. Ele estava defendendo isso, mas então ele conseguiu hoje a medalha de bronze. Bom, na Paralimpíada de Tóquio de 2020, o Eltsin Jacques subiu ao lugar mais alto do pódio nos 1.500 metros também dessa categoria T11. Bom, aos 32 anos, o Eltsin já soma aí três medalhas paralímpicas em sua trajetória consolidando-se como uma referência no esporte brasileiro. O ouro na prova de Paris ficou com também brasileiro Júlio César, então nós tivemos uma dobradinha brasileira hoje, Eltsin Jacques na terceira posição e o Júlio César em primeiro com a medalha de ouro. Ele dominou a corrida desde o início e ainda quebrou o recorde mundial que era do Eltsin com o tempo de 14 minutos, 48 segundos e 85 centésimos. Só lembrando, antes o recorde dessa prova era do Eltsin Jacques, o Eltsin Jacques quebrou o recorde hoje e mesmo assim ele ainda não conseguiu o lugar mais alto do pódio, ele ficou em terceiro lugar quebrando o recorde dele e então veio o brasileiro Júlio César com um tempo de 14 minutos, 48 segundos e 85 centésimos, estabelecendo o novo recorde mundial para a gente ver o nível dessa prova. Era realmente um nível muito alto, onde o recorde mundial foi quebrado e mesmo assim Eltsin Jacques ficou em terceiro, então nós já temos um novo recorde mundial também de um brasileiro. Já a medalha de prata ficou conquistada pelo japonês Kenya Karazawa, ele que fez o tempo de 14 minutos e 51 segundos e 48 centésimos. Então só lembrando, comentando um pouquinho dessa prova, o Eltsin Jacques nos últimos instantes da prova, nos últimos segundos, ele tentou mais uma vez, tentou dar um correr mais rápido, ele conseguiu a terceira posição, ainda quase que conseguiu a segunda colocação, mas ficou então com o terceiro lugar. Até os Jogos de Paris, só para a gente ter uma noção desse cenário, até os Jogos de Paris o atletismo brasileiro já subiu ao pódio 170 vezes, acumulando 48 ouros, 70 pratas e 52 bronzes. Atualmente o Brasil está no quinto lugar no ranking das medalhas paralímpicas, com seis bronzes, três pratas e dois ouros. Então nós estamos atualmente no quinto lugar naquela tabela das medalhas. E só fechando a minha participação, Mari, para falar para vocês, para quem não sabe, Mato Grosso do Sul tem oito representantes nos Jogos Paralímpicos de Paris. São eles, Gabriela Mendonça de Campo Grande, Paulo Henrique Andrade dos Reis Dourados, Yeltsin Jacques de Campo Grande, Edelson Ávila de Iguatemi, Débora Benevides de Campo Grande, Fernando Rufino de Itacoari, Érica Scheres de Guia Lopes da Laguna e Kelly Catlin de Campo Grande também fica a nossa torcida também para esses outros atletas aqui do nosso estado, Mari.